os meus painéis de check-up incluem SDMA, então, gente, eu faço SDMA de gatos jovens, tá? Então, eu acompanho desde jovem aí pra fazer o SDMA. A indicação, gente, é um check-up anual de gatos, todos os gatos, gente, tutores aqui que estão me ouvindo, todos os gatos, anualmente, devem fazer check-up, tá? Gatos a partir da idade madura, sete anos de idade, impreterivelmente, todos os anos. Gato peludo, a gente não percebe muitas vezes isso, tá? Passa desapercebido pelo tutor, mas não passa desapercebido pelo exame clínico do veterinário, não passa desapercebido pelos exames laboratoriais, tá? Então, temos que pensar nisso, temos que estar atentos a isso, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.